Haha, haha, já sabe né? Mais um lado papai, papai, e o tocha, é foda, é foda, todo mundo tá ligado Frente a frente, olho no olho, tô pirado na garota Acorde o sorrio, fico louco, que porra que dança louco De costas, eles flogam e param, tá gostoso pra caralho Vira de frente, segura o abdômen, vai embaixo, baixo, baixo Segura e vai embaixo, baixo, baixo, segura e vai embaixo, baixo, baixo Segura e vai embaixo, baixo, baixo, ae, parou, e mulher Se não tiver lugar pra segurar, vai lá na mesa do DJ Procura o melhor valoroso do brega, ou melhor Segura na mesa dos maloca, manda a beijo e vai embaixo, baixo, baixo Segura e vai embaixo, baixo, baixo, segura e vai embaixo, baixo Segura e vai baixo, baixo, segura e vai embaixo, baixo, baixo, segura e vai embaixo Baixo, baixo, segura e vai embaixo Nós lança né fio Janta S na batida Mais uma novidade Vai, vai Frente a frente, olho no olho Tô pirado na garota Quando saio, fico louco Que porra de dança louco Que gosta, ela esfrega e para Tá gostoso pra caralho Vira de frente, segura o abdome Vai embaixo, baixo, baixo Segura e vai embaixo Baixo, baixo, segura e vai embaixo Baixo, baixo, segura e vai embaixo Baixo, baixo, baixo Aê, parou E mulher, se não tiver lugar pra segurar Vai lá na mesa do DJ Procura o melhor do aleroso do brega Ou melhor Segura na mesa do maloca Manda a bicha e vai embaixo Baixo, baixo, baixo Segura e vai embaixo Baixo, baixo, segura e vai embaixo Baixo, baixo, segura e vai embaixo 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 Tchau.